Oi gente, Sábado vocês já sabem, é resenha sempre em parceria com a Casa Nostra Cosméticos Link da loja e cupom de desconto estão sempre aqui embaixo no box de descrição No vídeo de hoje eu vou falar sobre uma marca que eu já usei há um tempo atrás um produto E gostei muito, mas foi agora que eu me apaixonei, que é a Knut Então eu testei e vou te contar tudo sobre a linha Cristal da Knut Essa é uma linha para liso prolongado, pode ser usada por cabelos lisos Cabelos alisados e se você quiser também ser cacheada e usar, pode usar porque ele não alisa o cabelo Então agora bora que eu vou te contar tudo sobre a linha Cristal da Knut A linha Cristal da Knut é perfeita para quem alisa os fios Ou para quem já alisa naturalmente Ela contém nanomoléculas de cisteína Repõe a massa e as proteínas perdidas após processos químicos, inclusive os alisamentos O shampoo ainda conta com micropartículas de mica Elas são nano-solúveis e se deposita no fechamento da cutícula, proporcionando muito mais brilho O shampoo é roxinho e perolado Ele não contém parabenos e nem sal Ele faz uma espuma razoável e limpa bem o cabelo Não deixa aquele aspecto de cabelo ressecado Ele faz uma espuma razoável e limpa bem o cabelo Ele faz uma espuma razoável e limpa bem o cabelo A exploration mistura tem como função hidratar e revelar Ela é ideal para consertar os danos ocasionados pelo formol presente em alguns alisamentos. O tempo de ação é de 5 a 15 minutos. Depois de lavar o cabelo com shampoo, eu apliquei a máscara enluvando mexa a mexa. Ela tem a textura bem grossinha daquela que você vira o pote de pessoa para baixo e ela não escorre. Apesar da textura, ela é bem fácil de ser aplicada. Ela brilha como se tivesse glitter, mas não precisa se preocupar. Essas partículas se dissolvem e o cabelo fica brilhoso. Apesar da textura, ela é bem fácil de ser aplicado. Apesar da textura é mais fácil de ser aplicada. Vamos lá! Depois de enxaguar a máscara, eu finalizo com um condicionador. Ele tem a textura bem leve e é super fácil de ser espalhado. Ele consegue penetrar profundamente e quebrar as barreiras das químicas do alisamento, que imperem a hidratação. Para finalizar, eu sequei o cabelo com um secador, sem fazer escova, somente secando mesmo. O resultado me surpreendeu bastante. O meu cabelo ficou muito brilhoso, com aquele brilho de cabelo do Instagram, sabe? Além disso, ficou bem alinhado, o frizz reduziu bastante, a textura do cabelo ficou super macia e ele ficou bem bonito. Parecia ter tratamento de salão. Aqui não tinha uma marca que eu já tinha usado uma máscara há um tempo atrás. Mas se eu não me engano, era tirando colorido, eu não lembro. E eu gostei muito daquela máscara. E aí a Casa Noitra me deu esse daqui e na época foi no encontrinho que teve. Eles me mandaram esse produto. E desde então eu venho usando e eu fiquei bem surpresa mesmo. Eu não tinha usado nunca o shampoo e condicionador da Knut, só a máscara. E eu gostei bastante. Não é uma marca que muita gente fala, mas com certeza vale muito a pena experimentar porque os produtos são muito bons. Os que eu usei até hoje, a máscara e essa linha completa, eu gostei demais. Eu vou deixar aqui no box de descrição a composição dos produtos e o link pra comprar. Se você já usou alguma coisa da Knut, me conta aqui embaixo nos comentários que eu quero saber qual produto você usou, porque agora eu quero usar todos. Então me conta aqui embaixo, clica no gostei e se você chegou nesse vídeo do nada. E foi com a minha cara que você chegou aqui no canal. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!